Na verdade as expectativas são de decisões mais coerentes com o consumo, expectativa de um posicionamento de redução de juros e especialmente também de buscar medidas que alavanquem novamente o consumo. Os comerciantes estão desenhando estratégias e buscando sair dessa situação de recessão que nós nos encontramos, criando promoções, criando condições para que sejam adaptadas ao orçamento dos consumidores.